É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo. Mais um vídeo para você aqui no canal Paródia Gospel. Agora vamos falar de quem? Hora de quem? E unifica a candidatura presidencial do deputado André Joanões a partir desse momento. Ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula? Não é isso, Lula? Do marqueteiro do Lula. É, aquele que trouxe fake news na campanha de 2022. E o que aconteceu com ele e as suas fake news? Nada, 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 nada. Nada. E o que aconteceu com a tal de rachadinha? Que teve até áudio. O que aconteceu, parodianos? Nada, 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 nada. Nada. Por que, parodianos? Essa é a nova democracia. Por que, parodianos? Só por um lado. Por que será, parodianos? Por que será? Você está vendo na tela, que eu não vou ler, mas saiu de um deputado federal, deputado federal da esquerda. Eles, né, que pregam o amor. É importante que a gente tenha clareza que essa eleição não é uma eleição comum. Essa eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra outro partido. Essa eleição é a democracia contra o fascismo. É a democracia contra o autoritarismo. É a verdade contra a mentira. É o amor contra o ódio. É a solidariedade contra a discórdia. Nicolas Ferreira, abre aspas, um congressista brasileiro zombando de um atentado contra o candidato à presidência americana. Além de mentiroso, é burro, mas muito burro. Enviarei uma carta endereçada à Embaixada dos Estados Unidos, relatando a inaceitável zombaria do deputado André Janones em relação à tentativa de... Parodianos, essa palavra não posso ler aqui pra vocês, mas está no texto do Nicolas, continuando. De Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos. Solicitarei o cancelamento imediato do seu visto. Se um parlamentar de direita zombasse de uma tentativa de aquela palavra, que não posso falar aqui, de um candidato de esquerda, a mídia e todo o establishment político ficariam em pé de guerra. Ele deve ser punido pela Embaixada dos Estados Unidos. Fecha Aspo, informou Nicolas Ferreira em sua postagem no X. Ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula, não é isso Lula? Não é isso Lula? Ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do nosso texto? Obrigado.